Quem vai fazer a melhor mini comida e a melhor comida gigante? Já comenta aí! Temos aqui 5 opções de o que a gente pode fazer. Limonada, sorvete, pizza, waffle e cereal. Comenta aí qual desses aqui vocês iam gostar de experimentar. E aproveita e já deixa o like e se inscreve no canal. Vamos ver o que tem aqui dentro dessas caixinhas surpresas. Enquanto isso a gente vai pensando em qual que a gente vai escolher pra poder fazer. Aqui a gente tem pão de forma, esse negocinho aqui de cortar pizza e esses negocinhos aqui que devem servir pras outras comidas. E dentro dessa caixinha, gente, receitas! Olha só, uma caixinha pra poder colocar as receitas. E aqui deve vir o que tem que fazer. Ai, as instruções. É verdade, é a instrução de cada um. E aqui, olha, tem o menu com as coisas que a gente vai fazer. Bora fazer o nosso rango! O primeiro que eu vou escolher vai ser a limonada. E o primeiro que eu vou escolher vai ser o cereal. Pro meu eu vou usar limonada rosa, limão e manjericão e gelo. E o meu é bem simples. Vou usar leite, esse que é leite de amêndoas. E também o cereal. E ele é muito fofinho, gente, porque ele tem marshmallows coloridos. Eu amei! Vou começar colocando minha limonada dentro do meu copinho. Agora eu enchi um pouquinho já. Eu vou colocar os limões. Vou pegar com essa pincinha que deram. Agora eu vou pegar meu gelo aqui. Alguns cubinhos. Aqui não tá lindo, né? E eu vou fazer nesse processo até encher. Agora pra finalizar eu vou colocar as últimas coisas. Ó. Um limão. E... Isso aqui. E também tem um canudo pro toque final. Ó. Adorei. Agora eu quero ver como vai ficar o gigante. Sim. Antes de fazer o gigante, vou fazer o meu mini. Olha só. Começando com o leite de amêndoas aqui. Nossa, sujinho o potinho. Colocar um pouco. Aí eu vou pegar o cereal. E vou colocar um pouco também. Pra conseguir pegar um pouquinho de tudo, eu vou colocar tudo aqui na minha mão. E aí eu vou pegar assim um pouquinho e jogar aqui por cima. Eu gosto de fazer intercalado assim, gente. De tipo, ir colocando mais por baixo, depois por cima, e por baixo, por cima, por baixo, por cima. Porque eu acho que fica mais real, sabe? Eu acho que fica mais legal assim, mais realista. Então eu coloco assim e agora eu venho com um pouquinho mais de leite aqui por cima. Agora, pra finalizar, vamos jogar mais um pouquinho aqui. Como toque final. E colocar a colherzinha. Adorei, gente. Agora vamos para as comidas gigantes. Gente, a gente tentou o nosso máximo achar coisas que vão parecer com a nossa comida mini. Mas então, bora lá. Ó, o meu eu consegui achar esse cereal aqui. Então eu, nesse... No gigante, vou começar o contrário. Não vou começar com o leite. Eu vou começar com o cereal. Aí eu vou colocar um pouquinho de leite, depois o cereal de novo por cima. No meu, eu vou começar colocando a limonada. Ó, ela é bem rosa, gente. É bem mais rosa do que a saída. E o copo a gente não achou idêntico, né, Valentina? Mas isso aí é transparente também, ficou bom, né? Agora eu vou cortar o limão. E, gente, eu não achei o manjericão fresco. De verdade. Então, o meu não vai ter isso. Estão colocando o leite aqui. Ele sobe, né? Então eu nem precisava ter colocado por baixo. Mas tudo bem. E aí, gente, aqui o meu, como vocês podem ver, os marshmallows são coloridos. Só que não existe na vida real esse cereal, que ele é redondinho, com o marshmallow colorido. Então a gente só achou o cereal assim, normal, mesmo. E ele é redondinho, tá vendo? Tem alguns aqui que é coraçãozinho, mas a maioria é redondinho, ó. E o marshmallow eu vou ter que fazer com esse daqui. E como é comida gigante, vou cortar eles assim, em rodelinhas maiores. Só que não tem ele colorido. Só ele branco. Infelizmente. Ia ficar tão fofo se fosse colorido. Ai, que triste. Gente, eu acabei de cortar os meus limões. Eu já vou botar. Aí depois eu boto um pouquinho de gelo. Vou usar esse aqui, né, aqui também. Igual o outro. Fica um ali embaixo. E ele sobe. Aí eu vou botar um pouquinho de gelo. E a outra rodela. Assim. Agora eu vou finalizar o meu com a colherzinha, igual eu finalizei o outro. E você vai achar, acabou o seu aí também. Eu vou botar mais uma rodela pequena, naquele dia tinha três. E aí, gente, vocês que vão votar em qual vocês acharam que ficou mais parecido com o da vida real. Então, o meu é esse daqui. Comentem aí qual a nota. E também depois, no final, vocês comentem qual das duas vocês acham que ganhou. A mini comida e a comida gigante. E agora, só o canudo. E... Prontinho. Olha, gente, você... Essa aqui é a minha de verdade. Gigante. Esse aqui é o gigante. E esse aqui é o minho. Boa. E aí, gente, qual nota? Quem ganhou essa rodada? Eu quero agora que vocês experimentem o que vocês fizeram, né? Tá bom. Gostando ou não, eu acho que tem que experimentar. Deixa eu ver. Vai, vai lá. É limonada. Deixa eu ver o meu. O meu eu nunca comi marshmallow com esse cereal. Gente, ela fez isso com a colher. Sujou tudo aqui, olha. Boa noite em tudo. Mas, assim, não é ruim, não. É gostoso. É gostoso. É. E a Valentina, você acha que o limão deu um toque especial? Por enquanto, não. Eu acho que ele não conseguiu fazer assim. Mas eu acho que, tipo, se eu deixar assim, eu vejo que eu não gosto bem mais de limão. Bom, então, eu vou votar e vocês votam daí. Pra mim, desse daqui, os dois estão muito parecidos. Porque eu achei o seguinte. Cereal, ele tá... A única coisa que faltou no cereal foram os marshmallows coloridos. E ele é meio, tipo, um quadradinho, assim, gordinho. E não tem. E nesse daqui, faltou o verdinho, que é o manjericão. Só que, no geral, como aquele marshmallow que a Sofia colocou, eu achei ele muito grande e fino. Diferente do outro. Então, esse aqui, eu achei que ficou um pouco melhor. Então, eu vou votar nesses aqui. Valentina. Agora, então, é a minha vez de escolher. E eu acho, gente, que eu vou no sorvete. Ó, eu acho que vai ser muito bom de fazer esse sorvete. Vamos ver se eu vou, pelo menos, conseguir achar as coisas aqui em casa, né? Gente, eu acho que eu quero esse aqui, ó. O waffle. Que parece que tá muito bom. Isso. E também dá muito legal de fazer. Sim. Então, vamos pegar aqui e vamos fazer primeiro a miniatura. Bora começar, então. Vou pegar aqui o sorvete. E temos aqui três bolinhas de sorvete. Essa daqui de chocolate. Vou colocar o chocolate por baixo. Temos de morango. Nossa. Ó. E de menta. Nossa, esse de morango tá igualzinho o sorvete da Maria Clara JP. Verdade. Aqui, gente. Vai com a mão mesmo. Tá meio pequeno esse pote, hein? Quero ver como que eu vou fazer na vida real. Eu acho que, pra ficar mais igual o que eu quero fazer, eu vou botar de menta por baixo, que eu como menos gosto. E aí, em cima o morango e o chocolate. E aí, eu vou jogar aqui por cima, calda de chocolate. Pode colocar aí. Faz assim, ó. Tá aí? Isso. Ficou bom. Ó. Meu Deus. Quase que tá. Ó, vou jogar a cauda. Tem como pegar isso? Dá pra pegar. Dá pra abrir assim, ó? Dá, não. Dá. Esse eu acho que não dá, não. Mas ele tava mostrando. Aqui, ó. Vou pegar essa pontinha. E jogar aqui assim. Hum, a minha pontinha. Era sua, essa? Porque esse aqui eu acho que ele dá pra abrir. E agora, eu vou pegar aqui o whipped cream, que é tipo uma... Um chantilly, assim. Um marshmallow derretido, né? É, chantilly. E aí, colocar aqui em cima. Pronto. Prontinho. Adorei. Ficou uma fofura. Gostei. Valentino, a sua vez. Então, vamos fazer o meu waffle. Olha que um waffle rosinha, bonitinho. Vou botar ele aqui no meu prato. E também vem um garfinho, mas a gente não vai usar ele agora. Ó. Aí, ele vem chocolate chips. Gotinha de chocolate. É, morango, banana e esse aqui, que é o maple syrup, que eu vou botar por cima depois. Tipo um mel, né? É. Ó, primeiro, eu acho que eu vou colocar as bananas. Tem esse aqui? Vou usar esse. Algumas bananinhas no meu waffle. Vou colocar o maple syrup em cima da banana do waffle. Nossa, olha isso. Então, eu já sei muito, de verdade. Nossa. Pode ser, nossa. Não sai tanto. Agora eu vou botar o morango. Ok. Aqui. Vou colocar um assim. Será que tá bom assim? Eu acho que sim. É, porque ainda falta... É, falta o chocolatinho. Vai botar mais desse? Sim, porque daí esse aqui vai grudar melhor. Uhum. Gente, é muito pequenininho. Nossa. Aí, tá saindo. Tá saindo muito duro. É muito difícil, gente, porque ele é duro. Aê, agora sim. É, bota com a coisa um pouquinho aqui, olha. Que não tem nenhum, tá vendo? Ah, sim. Que aí, joga o... A botinha de chocolate. Aí. Gente, olha que legal. Eu não sabia que ele era assim. Aí eu posso fazer assim, ó. Gente, eu juro, é muito fofo. Isso, não tem nenhum. Calma, você tem que... Isso, assim. Isso. Prontinho, acabei meu waffle. Agora a gente vai fazer as comidas gigantes. Bora lá. Vamos lá, então. O meu pote é um pouco diferente, né, galera? Não tem um potinho igual esse daqui. Tá, tá. Ele já tá. Mas vamos lá. Vou começar colocando esses são os ingredientes da Sofia e os da Valentina. Derreteu um pouco, hein, galera? Nossa, o cervejinho. Ops. Gente, quando a Sofia faz, já vou lavando os meus dois maranguinhos. Gente, o meu tá muito derretido, eu acho. Ai, nossa. Sofia. E a sopa de sorvete. E a sopa de sorvete. Uhul! Vou abrir aqui os dois. Esse aqui tá menos derretido. Um pouco menos derretido. E vamos lá. Vou pegar aqui uma bola do sorvete. de sorvete de menta. Vou colocar no sorvete de menta. Vou tentar não sujar o copo nas laterais. pelo menos na parte de cima. E agora... Gente, eu não quero sujar o outro sorvete de menta. Ah, então vamos pegar outro. Pega lá, Tina. Mais uma colher dessa, por favor. Gente, não consigo gostar de sorvete de menta. Vocês gostam? Eu não sei porquê, mas... Não me favorece o gosto. Eu não gosto. Eu acho que tem gosto de pasta de dente. Mas seu pai ama. É. A Valentina também, né? Você gosta, Tina? Gosto, mas... Se tiver outros, eu como os outros. E não... Não é o favorito, né? É. Gente, também tá bem sopa. Mas... Ai, 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 ai. Não, gente. Não. Acredito. Só acho que é ela que vai... Fomei isso. Ó, eu tô botando chocolate, porque o chocolate tá por baixo do de morango. Achei. Aê, ó. Hummm. Ó. Hummm. É. Vamos colocar já na Tina? Já coloca pra gente na geladeira. E daqui a pouco a gente vai ajudar na Tina no dela. Aí... Agora, gente. Eu vou botar... Isso aqui. Eu peguei, gente. Eu pensei até na embalagem, tá? Pegando uns pontos a mais. Olha isso. É bem parecido a embalagem. A gente tinha um outro, só que ele era, tipo, redondinho. Eu já falei, não. A embalagem é meio diferente. Então, vamos nesse daqui mesmo. E vou colocar assim. Nossa, gente. Aí. Ó. Pronto. E agora, chantilly, igual... Nossa, acho que tá bem deletido também. É, o chantilly é igual de potinho, mas... Não, tá deletido. Mas ele não faz o mesmo formato, assim, sabe? Porque o formato que veio é meio que como se fosse o chantilly normal. É, precisa daquele negocinho, né? Sim. Só que eu vou deixar esse aqui, assim, né? E aí, eu não achei cereja. Então, vai ficar assim. Vai ficar assim. Mas eu gostei, gente. Assim. Não sei. Se eu coloco morango em vez de cereja. Ah, eu não. Isso aqui parece... Morango. Ô, cereja. É, eu acho que... Boto, mas como eu não achei, eu não vou botar muito. Pega um pequenininho. Assim. Pera aí. Vamos ver, gente. Ih, vai ter que lavar. Então, vai lá lavar e a gente volta daqui a pouco. Sim. Agora, não. Já, já. Tirei, então, aqui o verdinho e vou colocar assim. É, gigante, né? É parecido. Sim. Ah, eu achei que deu uma... Você já lavou o seu? Sim. Lembradinha, ó, gente. Sim. Qual a nota pro meu? Já comenta aí. Ó. Morango, chocolate, menta embaixo, chantilly. Eu gostei. Eu acho que merece 10. Ou não. Ou não, né? Agora, o meu. Gente, eu coloquei a banana primeiro nessa aqui. Fica ali aqui, ó. Então, vou colocar a banana primeiro nessa aqui também. Ó, eu só vou colocar 3 pedaços de banana porque eu só coloquei 3 aqui pra ficar mais igual, né? Já que o meu não é rosa igual esse aqui. Eu preciso fazer o máximo de igual que eu consigo fazer. Gente, ó. Vocês preferem banana ou morango? O que você prefere? Nossa, eu acho que eu prefiro o morango. E você? Eu também. Eu acho que tem mais gosto, assim. E dá pra... Ah. Não sei se é a banana daqui que eu não gosto muito. Eu, na verdade, eu gosto dos dois. Fizinho, difícil. Ah, eu gosto. Mas eu acho que o morango dá pra comer... Tipo assim, eu gosto de comer morango puro mais do que eu gosto de comer banana pura. Ah, é. Eu acho. Também. Ó, vou colocar os meus morangos. Aí, gente, isso daqui é o maple syrup. É, esse aqui é o syrup. Que é... Acabou de colocar, né? Hum, tá. Eu coloquei... Aí, eu coloquei os morangos do mesmo jeito, porque eles estão ali. Vou colocar de novo esse... O maple syrup. Pro chocolatezinho grudar. Grudar. Melhorzinho. Igual o outro. Esse maple syrup foi o que a Júlia Silva trouxe de presente do Canadá. Gente, maple syrup, que é esse melzinho aí, esse xaropinho, ele é o original do Canadá. E aí, a Júlia Silva, quando ela veio do Canadá, ela trouxe pra gente... Acho que foram três, que veio direto do Canadá. E aí, tá ele, ó. Legal. E agora, a Júlia vai colocar as gotinhas de chocolate. Ó. Eu achei o potinho do outro, do Mini, mais... Mais... Como que fala? Mais... Prático, coloca. É, mas... Eu também, gente. Prático, mais prático. É, bem mais prático, mas... Gostei, gostei, Valentina. É, ó. Só realmente a cor que ficou diferente, a cor do waffle, mas porque a gente não achou, né, o waffle. É, gente. É. Eu acho que não existe, sem ser mini. E a outra coisa que eu achei é que aqui tá gotinhas, tá vendo? Igual eu falei do da Sofia da outra vez. O formato. Esse tá de gotinha e esse aqui é meio redondinho, a gota. É. É. É que é uma gota, mas é uma gota mais... Ela também é grande. É. Melhor que a gente tá fazendo de peixe. Sim, tem que ser grande. Mas, gente, eu amei, meu. Agora a gente vai ter que experimentar. Não, mas deixa eu votar primeiro, né? Bom, gente, como as meninas... Como eu falei naquela hora. Aqui eu achei que é uma gotinha, ó. É uma gotinha. E esse aqui é meio redondinho. Ó. Aí, o que que eu acho? Ops, não tem que comer a gota errada, não, hein? Ó. E outra coisa que tá diferente é a cor do waffle, né? Que esse aqui é rosa, esse aqui é cor normal, amarelo. Aqui, o detalhe mesmo é que não é cereja e é morango. Só que eu achei que ficou vermelhinho. Deu certo, né? Sim. O restante tá legal. Eu voto na Sofia. Quem que eu votei da outra vez? Quem? Na Tina. Ih. Então, empatou. Deu empate. Então, agora experimentem. Mas, como deu empate, o que que a gente vai ter que fazer? Vocês vão decidir. Então, coloca aí, gente. Quem vocês acham que ganhou? Sofia ou Valentina? Ou vocês acham que realmente deu empate? Vamos lá, galera. Espera experimentar aqui morango com chocolate junto. Ó, a Tina já tá experimentando dela. Ficou bom, Tina? Muito bom. Eu gosto muito, gente, de waffle. Então, esse aqui pra mim. Hum, muito bom. Nossa, a cara dela não... Gente, eu que eu não gosto desse chocolate. Qual o chocolate? Essa calda. Ah. Aquela meio amarga, assim. Amarga? É, um pouco. É uma embalça amarga, não. Também não. Mas tem que comer de todos? Tem, não. Não tá chegando lá embaixo. Ué, mas... Tem que comer de todos, gente. Tem que comer de todos, gente. Ai, não tá chegando. É. Mas tá, então. Chegou. Nossa. Vocês gostam de sorvete de menta? Eu não. Eu perguntei. Eu não gosto. Eu não gosto. Mas é isso, gente. Lembrem aí de comentar, se inscrever no canal e deixar o like. A gente tá indo a dois milhões. Então, compartilha o vídeo, manda pros amigos e manda eles se inscreverem. Isso. E se você chegou até aqui, coloca aí hashtag rumo a dois milhões. Ou sem a hashtag mesmo. Só rumo a dois milhões pra gente ver que vocês assistiram até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma